Música Guarda o meu coração Deus já te partiu Me regala em um coração Pra que eu possa exaltar Deus te abençoe Deus te abençoe Pra que eu possa exaltar Deus no braço Hoje tu estás Estás assentado Assim a de tu amor Tão grande tua fé Mas veja assim A vida sem mim Vem E como teu lugar Vem 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.